Olá pessoal, nós viemos hoje a Olambra. Eu trouxe a Bia, minha esposa. Ela ama flores, ama as plantas como eu amo também. Aqui é a Expo Flora. O Fernando está sendo o nosso anfitrião aqui. 321 mil pessoas estarão passando por esta exposição em 30 dias aqui no interior do estado de São Paulo. Olambra vive e depende das flores e do turismo. O turismo representa quase um milhão de visitantes por ano. Por isso, o turismo será prioridade no nosso governo, apoiando as prefeituras, apoiando o desenvolvimento econômico e com isso, gerando mais empregos e mais renda para o estado de São Paulo. Acelera o turismo em São Paulo. Acelera a Olambra. Acho que ele não precisa de política, acho que ele quer ajudar mesmo o país. Então eu voto nele. Eu gosto do governo do Dória, né? O governo do Dória melhorou bastante a cidade de São Paulo para nós, São Paulistano. Eu acho ele muito gente boa, então eu estou votando nele, sim. Ele vai ser nosso governador. Vai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.